É muito importante que espaços como esse aqui sejam revitalizados, sejam criados e sejam mantidos, né? Porque é um espaço de encontro social, artista, político, democrático, sem censura, que não tenhamos censura em todos os níveis. Então, assim, quando você fala em censura, principalmente na nossa classe artística, né? Não sei pra você como é que é, mas a gente que tem ainda uma história mais antiga e tal, todo mundo fica muito feliz, né? A reedição do Sem Censura agora, com você sendo a pessoa que é muito feliz, porque você também é muito representativa, você potencializa o nome do programa. Obrigada. Assim, pela sua trajetória, não é uma rasgação de seda gratuita. Aqui, eu comecei com um agradecimento pra Globo, porque eu acho que a Globo deve manter-se assim, gentilmente assim, né? Porque os talentos que estão lá, como nós somos chamados, né? Os talentos contratados agora, isso aqui é um lugar de parceria, né? E é do povo brasileiro, né? É, e é importante que a gente venha aqui e divulgue a novela, também divulgue o show, né? Eu lanço um livro aqui, qualquer coisa que você faça. É o disco, o show, o teatro, o livro, qualquer coisa. E as polêmicas, os assuntos, o que a gente pode falar. Os grupos que se formam aqui. Com tranquilidade dentro das discordâncias.